Fica calmo, patrão! Oh! Já se calma, menino! Vai na bosta! Abre, abre! Ouuuuuuuuh... Go fat raw! Go, go, go! Go, go, go! Go, go! 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 Oh! In the water, let the chih khamr di me, let the chih khamr wah! O cara, o cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara abriu esses cocos, descascou os cocos no dentro, rapaz aí, velho? No dentro, tá tirando os cocos, ué. Meu Deus do céu. Olha a quantidade de cocos lá tirados. Ô, leite, se encontrar ninguém acredita. Boa, bota no, 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 no. Ah, papai, é incrível, velho. Haja, aja dente, ô, meu irmão. É incrível. O que é o dente? O verde agora é? É o verde, é o verde. Pai, é de terno. Ah, não, mano. Rapaz, olha o dente do coco verde, ué. Isso é o pitbull. É o pitbull todo. O que é o código verde. O que é o período? Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.